Já parou pra pensar onde a gente chegou Sem ter ideia do que o destino nos preparou No primeiro encontro, nossos olhares diziam Eu e você pro resto da vida Tantos invernos passamos juntos, nossa primavera chegou, chegou O nosso dia, nosso momento, eu já sabia que ia acontecer E pra completar, o nosso outono chegou pra marcar Com folhas caindo ao sair do altar O meu sim seguido do seu E pra completar, o nosso outono chegou pra marcar Com folhas caindo ao sair do altar O meu sim seguido do seu Do seu amor No primeiro encontro, nossos olhares diziam Eu e você pro resto da vida Tantos invernos passamos juntos, nossa primavera chegou, chegou O nosso dia, nosso momento, eu já sabia que ia acontecer E pra completar, o nosso outono chegou pra marcar Com folhas caindo ao sair do altar O meu sim seguido do seu E pra completar, o nosso outono chegou Com folhas caindo ao sair do altar O meu sim seguido do seu E pra completar, o nosso outono chegou pra marcar Com folhas caindo ao sair do altar O meu sim seguido do seu Do seu amor O meu sim seguido do seu